Boa noite! Boa noite! Eu sou esta pessoa, eu já atuo no mercado há 10 anos, estou há 2 anos no Cidia como Product Designer. Oi, colegas! E comigo vai estar apresentando esta noite a Yasmin Barreto, que também já tem mais ou menos uns 10 anos, vai se apresentar aí. Boa noite, meu nome é Yasmin, eu sou designer há mais ou menos 11 anos já, e dentro desses 11 anos, há mais ou menos uns 6 a 7 anos voltados para a área de digital. Bom, nosso tema vai ser a tecnologia a favor de todos, por que razão a gente deveria começar a construir soluções voltadas para necessidades específicas? E assim, uma curiosidade sobre eu e Yasmin é que a gente estudou junto na graduação, perdemos contato por um tempo, nos reencontramos na mestrado, e além disso, o que teve de comum é o fato de que acessibilidade era um tema que a gente conversava. E conversando sobre como a gente poderia abordar a acessibilidade, a gente se deu conta de que a gente começou a conhecer bem esse tema ainda na faculdade, quando a gente foi apresentado para a ergonomia. Para quem não tem um conhecimento do que seria a ergonomia, na ergonomia a gente tenta entender quem é o ser humano que vai executar uma tarefa específica, e a gente vai tentar analisar esse ambiente e esse ser humano para poder auxiliá-lo a fazer uma tarefa específica da melhor forma possível. A ergonomia, ainda não, a ergonomia ela é composta de conceitos de psicologia, filosofia e engenharia, para que a gente possa ofertar o melhor possível para esse usuário. Mas dentro disso, qualquer bom ergonomista vai poder ficar horas falando com vocês sobre cadeira. Cadeira é o nosso grande desafio na faculdade, porque cadeira não é só um objeto no qual você senta. Cadeira, ele pode ser muita coisa dependendo do contexto que você está. Por exemplo, se você me solicitar uma cadeira para a sua cozinha, eu vou te perguntar se você quer para a sua bancada americana, que seria uma cadeira mais alta, ou vou te perguntar se você quer uma cadeira para a sua mesa de janta, que seria uma cadeira mais baixa, talvez acolchoada, talvez não. Então, tudo vai depender de um contexto. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Digamos que eu vou precisar fazer uma cadeira para a comunidade, para a população monauara. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer um estudo demográfico para poder analisar qual é a altura média dessa população e qual seria a proporção média dessa população para que eu possa fornecer uma cadeira que fique bem dentro da necessidade da população monauara. Isso quer dizer que a cadeira que eu for apresentar para a população monauara, ela não vai funcionar para uma comunidade europeia. A medida é totalmente diferente. Agora, vamos mudar um pouquinho a nossa brincadeira. Vamos imaginar que a gente vai montar uma plateia. E a gente aqui começa a imaginar, então, poltronas bem confortáveis, como vocês estão. A gente distribui bem para poder ter o máximo possível de pessoas, na altura adequada para vocês, com a iluminação correta, com a sonorização correta. Mas eu esqueci de um detalhe. Eu não coloquei espaço para cadeirante. E agora, a gente tem um cadeirante no evento que foi forçado a ficar bem na frente do meu palco, olhando totalmente torto para mim, porque, bom, não consideraram ele. A gente consegue consertar isso para amanhã tranquilamente. A gente tira uma fileira ou duas, colocamos o espaço adequado para esse cadeirante e facilmente esse problema foi resolvido. Bom, isso é no ambiente físico. A gente consegue resolver facilmente no ambiente físico. Mas... E quando a gente vai para o mundo digital? No mundo digital, cada erro, ele tem uma proporção muito maior. Ele escala muito maior. O que eu crio hoje, coloco no mercado, amanhã está no Japão. Então, ainda agora, a gente tinha um problema com um cadeirante. Agora, a gente tem um problema com 5 mil cegos, 3 mil surdos. E não é só mais um problema. Acaba sendo um grande problema de sistema. Então, a gente tem que parar de tentar analisar o homem médio, que era o que a gente tentava analisar na ergonomia. A gente tirava essa medida média e tentava alcançar o máximo possível de pessoas. Então, vamos parar de olhar o homem médio e tentar considerar o máximo possível. Pode passar. É contigo. Hoje em dia, o conceito de acessibilidade, ele tem sido mais discutido, principalmente na área do digital. Então, assim, como a Esther falou, todos nós vamos precisar de acessibilidade um dia. Então, assim, todos nós, como sociedade, vamos envelhecer. A acessibilidade, ela não é só para pessoas com deficiência. Existem pessoas com deficiência parcial e deficiência total. Então, assim, desde nós que usamos óculos, pessoas com deficiência visual completa, cadeirantes, todos nós vamos passar por algum tipo de necessidade de acessibilidade. Mas vamos lá, a gente está falando de acessibilidade e o que seria acessibilidade? Aqui, segundo a acessibilidade, ela tem vários termos e a maioria das legislações mundiais tem o seu termo e, segundo a legislação brasileira, a condição para a utilização com segurança e autonomia total ou assistida dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, no nosso caso, dispositivos digitais. Isso casa muito com o conceito que eu estava falando de ergonomia. Na ergonomia, a gente tenta dar justamente essa autonomia para esse usuário dentro da tarefa que ele quer executar. Então, daí o link de acessibilidade e ergonomia. Então, o nosso objetivo, como pessoas que estão pensando em acessibilidade, é justamente a pessoa que precisa de acessibilidade não precisar pedir ajuda. Porque, assim, a gente já tem nossos problemas diários, a gente já tem muita coisa para resolver e toda vez que eu precisar, se eu tivesse algum problema, se eu tivesse problema de mobilidade, eu precisasse pedir auxílio, ia ser um incômodo diário para mim. Então, a gente tem que pensar na autonomia das pessoas. Olha, para não dizer que a acessibilidade é para minorias, que muita gente fala, mas é para minoria. Então, não tem sentido colocar no meu projeto acessibilidade. No Brasil, segundo o censo de 2010, há 13 anos atrás, existiam mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Tanto, 582 mil com perda total e 6 milhões com perda parcial. Então, assim, a gente tem pessoas com perda parcial de 10 a 90% da visão. São pessoas que precisam de auxílio. São os mesmos dados. Sendo... Oi? São os mesmos dados. Ah, sim. Aqui, a gente consegue ver... Então, assim, são números expressivos. Esses números, a gente não tem como ignorar nos nossos produtos. E estima-se, segundo a OMS, que em 2030, o Brasil terá a quinta maior população de idosos do mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Gente, quando a gente envelhece, a gente não ganha só cabelo branco e rugas. Quando a gente envelhece, a gente vai perdendo visão, a gente vai perdendo parte da nossa fala, da cognição, do movimento motor. Então, quando a gente vai ficando velho, a gente precisa de acessibilidade. Só que a gente está acostumado a ignorar os idosos, porque são os novos que comandam o mercado. E a gente fica desconsiderando o tanto que a gente não cria sistemas que poderiam facilitar o dia a dia das pessoas. Estendendo, além da deficiência visual, estendendo para outras deficiências, temos mais um número expressivo, que chega a 45 milhões de pessoas no Brasil. Então, gente, é muita gente, números expressivos que a gente pode, sim, abordar nos nossos projetos. Ignorar e excluir um número tão grande de potenciais usuários não deve ser uma boa escolha para nenhum negócio. Então, assim, a gente como profissional, ou futuros profissionais, a gente tem que ter essa ciência, essa consciência de sempre estar falando, gente, vamos acrescentar acessibilidade nesse projeto, não é difícil. Eu posso colocar um font scale, eu posso colocar um contraste, não é algo custoso e que vai fazer a diferença para o usuário final. São pequenos acionamentos que fazem, agregam total valor e fazem o teu produto ser um grande diferencial no mercado. A questão da acessibilidade é tão importante e por vezes esquecida que nem mesmo nas aplicações mais populares a gente possui um design acessível. Então, assim, se vocês não precisarem, e vocês colocarem a fonte scale em qualquer aplicativo que vocês podem ver agora, ele vai crachar. O aplicativo, ele não está pensando, a maioria dos aplicativos, principalmente os populares, não estão pensando nas pessoas com deficiência. Vou só fazer um pequeno complemento para quem não sabe que é crachá, quebrou a parada. Não está questionando. Desculpa, gente, quebra a parada. A gente vive numa sociedade extremamente digitalizada. Então, onde cada vez mais informações, produtos e serviços estão disponíveis online. Todo mundo aqui, provavelmente, precisa utilizar a internet, sites, celulares, aplicativos, de maneira constante. então, o acesso ao website, aplicações, marca o nosso dia a dia, certo? A gente tem aqui mais um número expressivo, que 21 milhões de domínios ativos no Brasil, de websites e mobile, apenas 0,46% foram aprovados em todos os testes de usabilidade. Então, assim, no teste de acessibilidade, desculpa, no teste de acessibilidade, a gente tem o AA, que é o dois azinhos, e o AAA, que é o três azinhos. O AAA é tipo o máximo, o teu site, o teu aplicativo, ele passou em todas as etapas. O AA é o básico, gente, é tipo contraste, tá bom? Tem fontes scale, algum usuário, ele consegue, tem voiceover, então, assim, são coisas básicas que a maioria dos sites não foram aprovados. Então, com isso, mais de 99% dos nossos sites estão excluindo pessoas com deficiência. Ou seja, isso tudo é percebido na falta de textos alternativos na imagem, então, pessoas com deficiência visual não conseguem descrição das imagens só dos textos. Pessoas cegas utilizam leitores de tela para navegar nunca vão conseguir ler as imagens ou ainda na falta de tradução automática dos conteúdos inscritos na página para pessoas que precisam utilizar língua de sinais. Então, assim, pessoas que já são excluídas da sociedade, elas são mais excluídas no meio digital. Mas aí tem um ponto, a gente experimentou uma coisa chamada pandemia e na pandemia a gente dependeu muito mais de interfaces e nós percebemos que as interfaces não estavam preparadas nem para a gente. Então, por que a gente não está criando soluções que realmente estão facilitando a vida das pessoas? No ano de 2021, nós tivemos um evento no Dia Internacional da Acessibilidade, fizeram uma semana aí de evento e esse evento em específico me marcou muito. Essas duas pessoas, o Alexandre e a Ana, quanto? O Alexandre, ele é um desenvolvedor cego. A Ana, ela é uma designer e ela é surda. E o Alexandre, ele tem uma frase que foi sensacional. Ele falou, eu não entendo por que a gente não tem acessibilidade diariamente em nossos produtos se todo mundo está envelhecendo. Eu sou cego hoje, mas a verdade é que todo mundo em algum momento pode chegar, nem se for de surpresa em um acidente ou simplesmente por envelhecer. Você simplesmente pode perder isso. então por que que nossos sistemas não estão auxiliando a gente? Essa é a realidade. A gente sempre considera os novos e que eles vão interpretar tudo e a gente não está auxiliando pessoas. E quando eu falo sobre criar soluções acessíveis, eu não estou falando de marketing para garantir que o seu produto fique no mercado. É muito comum venderem. E isso daqui eu falo porque justamente na palestra que eu estava falando, a Ana que é surda ela conta um caso que é muito interessante. Ela estava dormindo e ela tirou o fone dela para poder o aparelho na verdade o aparelho auditivo para poder dormir e ela estava com um Apple Watch que vibra conforme os sonhos e vai dando feedback para ela sobre o que está acontecendo no meio dela. E ela dormindo acordou muito assustada porque o Apple Watch estava dizendo que estava tendo incêndio na casa dela. Ela sai desesperada começa a verificar tudo e ela percebe que não tem nenhum incêndio. E aí quando ela volta para o quarto e ela fecha a porta ela percebe que foi o ranger da porta que fez com que o relógio identificasse aquilo. Então, os nossos produtos não estão sendo testados? É isso? A gente só está oferecendo porque é uma campanha publicitária? A gente só está tentando atrair mercado e dizendo que nossos produtos podem ser acessíveis mas a gente está ignorando mais uma vez as pessoas? E mais uma vez a gente entra com a pergunta como a gente cria para um mundo melhor? Um mundo para todos e não só para alguns. E assim, não é uma tarefa difícil não é algo para poxa, daqui a 10, 20 anos eu vou conseguir construir algo melhor para todos. Não, não é. É muito simples, muito prático mas vamos lá. A gente tem que pensar na nossa área a gente não trabalha a gente não a gente trabalha para empresas empresas não trabalham de graça empresas precisam de rentabilidade a gente também a gente também a gente não trabalha de graça mas a empresa ela quer mais lucro então assim se a gente chegar a gente vai atingir 2%, 3% do seu público mas o seu gasto vai ser o dobro não vale não pesa na balança deles mas assim com o básico muito bonito o discurso nosso vamos criar um mundo melhor mas eu retorno para a minha marca como empresa infelizmente hoje em dia quando a gente chega e fala na nossa empresa para o nosso gerente para o nosso diretor vamos criar algo acessível as pessoas acham que o site é um trabalho muito difícil e custoso a acessibilidade eles falam não, é muito custo a gente não tem recurso não tem tempo tem custo até o intérprete para poder analisar isso tudo aí as pessoas põem tanta dificuldade que a gente acaba nunca realmente criando para a acessibilidade mas gente tem coisas tão simples tão simples que fazem nossos sites e produtos passarem pelo menos para o básico de critérios de acessibilidade e a gente tem resultados muito bons que trazem retorno financeiro sim para a empresa por exemplo com o básico a gente consegue melhorar o posicionamento da página das buscas do Google de forma orgânica então assim a gente já economiza muito no marketing o que é positivo para a imagem da marca e aumenta o seu público muito mais com o básico contraste leiturabilidade leiturabilidade fontes queio de novo então assim tudo isso são coisas pequenas que a gente vai mudando no código e traz um retorno enorme então assim aqui a gente diz como melhorar o posicionamento na página de buscas do Google isso gera muito retorno financeiro e de novo a gente não pode pegar eu criei um produto eu trabalhei nesse produto inteiro e aí depois eu penso na acessibilidade não é um recurso ele não é um recurso adicionado no final da produção ele tem que ir bem no começo da produção então assim antes quando a gente está lá definindo as regras de negócio a gente tem que pensar quais critérios de acessibilidade que a gente vai utilizar por quê? quem é o nosso público? são muitas conversas e decisões intencionais que ocorrem ao longo do processo de design e desenvolvimento tá, beleza a gente está falando falando mas e aí como é que a gente faz isso? como é que isso é palpável? para vocês saírem daqui começarem a ah, eu vou começar a aplicar acessibilidade nos meus projetos o que eu preciso saber? quais são os conhecimentos básicos? o conhecimento com foco de acessibilidade é dividido em três campos de atuação temos aqui 100% 40% é dividido em entender quais são as deficiências os desafios que essas deficiências trazem e quais são as tecnologias assistivas que a gente pode trazer para elas 40% é a gente entender sobre acessibilidade e design universal como é que as pessoas do mundo inteiro vão conseguir interagir com o nosso design e a gente não pode fugir disso 20% declarações normas leis estratégias de gerenciamento sim tem lei gente esse daqui não não é algo que é completamente aleatório nem é uma ciência bem calculada na verdade tá eu já entendi mas e agora o que eu preciso fazer e como eu devo fazer gente é isso aqui essa letrinha WCAG isso daqui é o nosso manual isso daqui é todas as normas técnicas técnicas que a gente precisa para entender sobre o básico de acessibilidade todas as diretrizes para o conteúdo web a gente fala conteúdo web porque ele é bem antigo mas web e mobile também é como a bíblia ela é antiga e perdura é então assim ela é bem documentada porque ela é antiga a gente consegue ver tudo aqui é o site que a gente consegue ver as normas da WCAG e vocês podem ver é é um site que ele pode ser acessível ele é acessível mas ele não é não é acessível ele é acessível e ao mesmo tempo não é acessível e com uma usabilidade bem ruim cita o caos emanando muita informação muita coisa mas tudo está aqui é muita coisa escrita é muito documento então a gente não pode dizer que falta documentos mas por algum milagre divino o Brasil é um dos lugares que mais é é um dos países que mais incentiva a aplicação de acessibilidade nos seus produtos então a gente tem um site do governo que porque aqui no WCAG oficial é é tudo inglês então assim uma boa parte da população não não vai ter esse acesso aqui a gente consegue achar as coisas bastante coisa não tudo mas a gente consegue achar coisas bem interessantes é de forma bem didática e mais importante em português não há a gente não tem como negar aqui que acessibilidade não é bem documentado isso não é desculpa é a gente tem sim muito documento vai ser chato é chato gente não é divertido é muito documento é muita regra mas a gente tem que entender não é só porque eu estou com preguiça de ler preguiça de pesquisar que eu vou deixar de adicionar acessibilidade nos meus projetos e a quantidade de pessoas falando cada vez mais sobre o assunto só aumenta então assim a gente incentiva todo mundo a pesquisar pessoas tem muito influencers da área pessoas com deficiência visual auditiva motora que estão aí botando a cara explicando como é que é o dia a dia deles quais são os aplicativos que eles usam para auxiliar o seu dia a dia então não tem desculpa gente para não implementar tá mas como é que é o processo de criação eu já decidi que eu vou implementar convenci meu chefe convenci a empresa e agora como é que eu faço todo mundo está de saco cheio aqui de ouvir falar design thinking a gente fala assim constantemente design thinking mas como é que eu aplico ele para processo de acessibilidade gente design thinking ele é muito útil é uma metodologia útil para todo mundo porque ele não é só para o designer ele é uma metodologia para pessoas de todas as áreas então ele permite o processo inteiro permite alinhar inovação e solução de problemas vamos lá o design thinking principalmente ensino a olhar para os lados eu estou aqui consigo olhar para o lado da STER para o outro lado entender os meus usuários e reformular aperfeiçoar experimentar e mais importante fazer perguntas estúpidas que a gente não que a gente geralmente não quer fazer basicamente o design thinking ele é separado em cinco partes cinco etapas que é a primeira é definir o problema vou passar de uma por uma qual o problema que eu quero resolver com a minha solução porque não existe a gente criar uma solução do zero a gente tem que ter um problema para resolver quem é meu usuário o que já existe no mercado opa o segundo é empatia aqui é o pulo do gato onde a acessibilidade entra verdadeiramente é aqui a gente já definiu quem é o problema quando a gente chega na etapa de empatia eu preciso realmente observar usuários em situações reais do dia a dia e ser solidário com elas quando eu digo ser solidário entender que eu quero gerar autonomia eu quero que as pessoas finalizem suas tarefas eu realmente não sentir a dor dele mas compreender o que ele está passando mas aí eu entro aqui e falo muita gente fala sobre empatia no processo de design think todo mundo fala não, você tem que entender a dor do usuário sentir a dor do usuário calçar o sapato do usuário gente eu falando aqui com a minha experiência eu acredito que no design think a empatia ela é voltada para empatia cognitiva porque eu como profissional não tenho habilidade de realmente sentir o que o usuário está sentindo eu não sou uma pessoa que tem problemas de mobilidade eu não sou uma pessoa com deficiência visual eu não sou uma pessoa que tem deficiência auditiva então como é que eu vou sentir a dor do usuário se eu realmente não entendo o dia a dia dele então assim eu acredito que a gente precisa ter a habilidade de entender o ponto de vista da outra pessoa porque a gente sempre vê essa imagem aqui vamos calçar o sapato do outro isso não existe cada um de nós nós calçamos nosso próprio sapato e a gente tem que entender que o outro o quanto o calo do outro aperta então assim a gente não pode falar que eu entendo o que a Esther está passando a Esther não tem como falar que entende o que eu estou passando ela pode compreender e eu posso compreender a terceira fase a ideação gente já estou eu já estou terminando essa fase tá aqui a gente está falando 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 é ai mas baseado nas etapas anteriores nós temos que gerar muitas ideias de soluções quanto maior a quantidade maior a variedade e maior a variedade melhor prototipar e testar juntar tudo que a gente precisa para simular a solução e testar com o usuário final pegar opiniões comentários sugestões analisar tudo não trapacear e não enviesar nossos testes eu já vi muito designer ai com 20 anos de mercado enviesando e trapaceando testes de habilidade gente não façam isso refinou o protótipo testou teve sucesso implementação a nossa solução a gente tem que ter certeza que é sustentável para o negócio o que é ser sustentável é bom para o usuário tem que ter esses três é bom para o usuário é rentável e é viável tecnicamente não adianta só ser bom para o usuário e ser rentável mas não ser viável tecnicamente e principalmente não funciona se for bom para o usuário viável tecnicamente e não for rentável aqui a gente consegue ver o quanto por cento da população são as deficiências mais comuns que a gente tem aqui no Brasil a deficiência visual física intelectual e auditiva a gente vê assim ah não é pouco não é isso são milhões de pessoas por outro lado nós temos deficiências mais raras por exemplo a fibro eu vou ter que ler porque eu não lembro isso fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença rara que assim menos de um por cento da população mundial tem que transforma tecidos musculares das pessoas em osso ou seja eles precisam de acessórios tecnológicos que sejam adequados para isso eles não conseguem mexer os dedos as articulações de forma normal e uma pessoa surdo cega que apesar do nome não é uma pessoa cega e nem surda é só uma pessoa com deficiência muito sensorial outro caso raríssimo de deficiências que em contraponto das tem sim como a gente criar soluções para essas pessoas mas em contraponto das mais mais comuns não tem pessoas suficientes ai meu Deus está encerrando já está encerrando gente dessas daí pensando no retorno estratégico para a empresa qual dessas deficiências vale mais a pena investir claramente são as mais comuns bom no caso ela como ela falou a gente tem como auxiliar na construção de interfaces de modo geral a gente tem como você pode ir passando se for o caso para o final a gente tem como fornecer todo o auxílio tem todo o material tem conteúdos aí fáceis de vocês poderem encontrar e aplicar dentro do produto de vocês porque a verdade é que é a gente que tem que mudar esse mundo mesmo então tem que começar a fazer toda essa diferença onde vocês podem aprender mais eu aqui estou dando uma essa daqui é a Deque University que foi aonde eu recebi minha certificação para acessibilidade fiz os cursos daqui não é tão acessível financeiramente para todo mundo isso daqui foi a empresa que pagou eu nunca tiraria do meu bolso mas eles tem conteúdos gratuitos muito bons o ruim é que é inglês e aqui são só alguns exemplos de soluções que existem no mercado tem o Red Talk que fornece inteligência artificial para poder comunicar surdos e não surdos tem Be My Eyes por exemplo um cego pode ir no mercado ele encontrou um produto ele tem que verificar a validade então ele liga o aplicativo tem um voluntário ali presente o voluntário então verifica a validade para ele dar o feedback para ele do que está acontecendo ali o problema é que você começa a esperar por voluntários estarem disponíveis na hora que você quer isso a gente sabe que não é uma realidade e tem o Telepatics também que necessita de toda uma acessibilidade ainda precisa aplicar usabilidade no seu sistema mas é para pessoas que têm problemas motores se interagirem com as interfaces e é isso a tecnologia ela ainda tem que melhorar existem desafios mas é a gente que tem que fazer a nossa parte como designers como desenvolvedores como pessoas de tecnologia para poder tornar esse mundo melhor mesmo então é isso Yasmin Barretas para a pessoa e qualquer coisa mas a gente teria eu não sei se a gente não tem tempo para perguntas tem tempo para duas perguntas se alguém tiver perguntas a respeito alguém tem perguntas perguntas pode ser comentários pode ficar à vontade não quem que tem perguntas ai meu ai socorro boa noite boa noite meu nome é Odair Cristiano parabéns e as minhas até né a pergunta seria o seguinte eu queria saber o que hoje em dia há uma dificuldade muito grande para os órgãos públicos né para a empresa privada acredito que seja mais fácil para desenvolver o que a gente deveria fazer como cidadãos para ajudar a conscientizar as pessoas para desenvolver a software para o órgão público a pergunta seria essa obrigado na verdade a gente tem um grande problema de visibilidade ainda né de mostrar que existe uma necessidade ainda falta unificar muito o nosso mercado para poder começar a debater de verdade sobre isso a gente por exemplo tem um turismo aí grande mas a gente não fala sobre cadeirantes não terem acesso ao nosso turismo então eu acho que ainda entra uma questão de começar a incentivar uma visibilidade e poder cobrar dos órgãos públicos para que eles possam se posicionar sobre isso mas no caso eu imagino que eu esteja falando de sites do governo porque eu realmente vejo que falta muito recurso de acessibilidade principalmente aqui uma coisa que eu faria se eu estivesse no seu lugar eu apresentaria juntaria dados que são muito simples de coletar de quantas pessoas por exemplo pega no Google Analytics do site de vocês quantas pessoas que acessam o nosso site tem acima de 60 anos quem já sabe que a gente vai precisar aplicar aí font scale e contraste dentro dessas pessoas quantas pessoas no Amazonas são pessoas que tem deficiência visual ah uma porcentagem aqui dessa porcentagem quantas pessoas são acima de 60 gente olha aqui essa porcentagem é expressiva monta dados contra dados ninguém argumenta então assim mostrar tecnicamente porque é simples é simples de aplicar a gente pode ver no site lá tem já códigos prontos tem uma comunidade muito forte com muito muita coisa já pronta que você pode aplicar de uma forma rápida então fala olha não vai ser custoso vai ser bom para os usuários vai ser bom para a imagem do governo falar assim pô meu site é acessível é quando a gente puxa para o marketing mas é válido como ela falou é questão de apresentar os dados mesmo obrigada gente obrigadão aqui está nosso linkedin gente e-mail qualquer coisa obrigada obrigada obrigada